o final de quinta-feira aí ó você vê como é que é o morro aí ó graças a deus bem adiantado é bem a pontinha que falta colocar lá em cima ainda a gente achei que eu vou estar passando para o lado que você está curtindo aí tá como a gente coloca grama também coloca os trocos nele são cinco tocos de cada um de cada tapetinho olha como ficou aí eu daria jogar a agulha agora pra poder tá curtindo a graminha para amanhã ficar verde amanhecido durante 15 dias tem que aguar ela esse tapete aí pra você ver já vem com a terrinha beleza aí o ponto de colar o bichinho aí ó é isso aí galera acompanha o nosso canal no youtube pr.tamiro nunes não esqueça de dar o seu like tá entrega teu caminho ao senhor confia nele o mais ele fará fique na paz